Você não tem acesso às novas tecnologias? Você está com o cara de Zé Ruela? Olha só o estado desse rapaz. Mas o que fazer então? É isso! Você não precisa de ir mais à Europa para reconhecer as últimas novidades em tecnologia. Um, dois, três... Feliz Novares! E a música ainda está na TV. Ela diz que ela está na escola. Ela diz que ela é incóvel. Porque ela ainda está preocupada. Mas 19, 19, 1985... 19, 85... Ela já viu todas as clássicas. Ela já conhece todas as lindas. Breakfast Club, Pretty in Pink. Even se não...